Está ruim o sinal, mas tudo bem, vamos lá. Oi, gente, boa tarde. Minha palestra vai ser sobre fake news. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar sobre as notícias falsas, que estão hypadas aí na internet. E vou falar também sobre maras e o que a gente pode ter dentro dessas fake news que a galerinha não sabe, especialmente os nossos titios e titias em casa. Bem, falando sobre mim, eu sou a Clara. Eu sou de Natal, tá? E eu lá coordeno algumas comunidades. Eu sou a coordenadora da comunidade de software livre do Rio Grande do Norte, aquele P ali, chamado Ponte Livre. Eu sou coordenadora do Hack e Space de Irimon, aquele lá. Sou também uma das cofundadoras do Palheiros Brasil e fundadora do Palheiros Natal. Sou a análise de infraestrutura... Vou pra cá. Sou a análise de infraestrutura de uma empresa chamada Team, que eu trabalho com cloud, computer e redes de servidores Linux. E sou também uma das criadoras do time de Capture the Flight CTF, Hack Queens. É um time envolvendo só mulheres. E a gente meio que pratica o CTF em tanto competições nacionais como competições internacionais. Eu tenho que apontar pra lá, porque a minha apresentação tá pra lá. Quem quiser concorrer lá, a comunidade, o Irimon Hack e Space, tá surfiando o ingresso com o Camp e pra Campos para Brasília. Então, se vocês quiserem pegar com o celular e o QR Code tirar foto, é só pegar. Vou deixar três segundos. Um, dois, três. Eu joguei lá no grupo da Campos, a PP da Campos. Tá lá também. E aí, fake news? Será que é uma mentirinha besta, pode fazer mal à sociedade? Então, Bolsonaro, na última tragédia de São Paulo, lançou uma fake news. E ele tá sendo processado. Eu não acho que vai dar em nada. Ele falou que o prédio que caiu lá em São Paulo, que foi, infelizmente, um fato muito triste, foi coordenado e pertencia à METST. Então, assim, com a briga política, ele quis influenciar a opinião pública, porque, sim, ele é influenciador de opinião pública, jogando uma notícia falsa como essa. Então, assim, ainda bem que isso não foi tão disseminado, mas poderia ter sido grandes problemas na nossa sociedade, porque poderia ter existido uma briga civil lá em São Paulo em questões políticas, né? Vou ficar apontando aqui pra ver daqui perto. E aí, alguns fake news que estão mais em alta hoje em dia. O AEL antes, eu posto a tarefa pra combater fake news. Gente, lá na Europa, é como aqui no Brasil, né? No uso da internet. Então, assim, falsas notícias estão trazendo vários problemas sociais, porque as pessoas compartilham, não vão atrás da fonte, e aí acabam trazendo vários problemas em relação à opinião pública. As pessoas começam a compartilhar e elas começam a brigar entre si por causa disso. Então, eles estão bem preocupados em tentar fazer com que outros softwares leiam essas notícias e comecem a verificar a autenticidade dessas fontes. Como, por exemplo, você pode pegar uma notícia, ela tem tags, né? Tem palavras-chave. Aí, se aquela notícia utiliza aquelas palavras-chave, eles vão atrás de outras, essas mesmas palavras-chave na internet pra ver se outras pessoas estão comentando. E baseado nessa busca, de várias pessoas comentando, é que ele vai verificar o que a autenticidade daquela notícia. Fake news é um desafio pra justiça eleitoral e imprensa, valeu, debatedores. Isso aqui é dentro do cenário brasileiro. Esse é o anel da eleição, né? Então, assim, os políticos, eles podem fazer propaganda eleitoral, mas não podem pagar por ela. E o pessoal está muito preocupado com o que é que isso pode influenciar na opinião pública da população. Porque, baseado numa notícia de um político, uma opinião de um político, ou até mesmo uma notícia que ele queira divulgar em relação ao seu opositor, isso pode mudar totalmente o caminho daquela campanha eleitoral. Então, a imprensa está muito preocupada em saber ver como é que vai acontecer pra controlar, como é que eles podem controlar essas notícias diante do cenário político que a gente vai ter aqui. Porque vai ser um caos e muita informação a internet está aí pra ajudar, mas ela também está pra prejudicar as nossas informações. Elas chegam muito rápido e, do mesmo jeito que eu posso passar a notícia pra você, você pode passar diferente pra ela e, assim, vai propagando uma falsa notícia e isso pode influenciar até mesmo no voto de qualquer pessoa, de um grupo de pessoas. Três casos de fake news que geraram guerras e conflitos ao redor do mundo. Sim, isso acontece. No Brasil, não tanto, ainda não foi tão difundido. Mas, na região de grandes conflitos, já existiu o caso de uma... não sei falar, mas jihadista, que anunciaram na internet que o filho dela foi crucificado em público, a criança foi crucificada e foi morta por tamanho de violência e aí foram feitas várias campanhas pra ajudar essa mãe. Isso era fake news. Na verdade, ela era esposa de um... como se fosse um espião alemão e aí... enfim, só foi disseminar o mal e a desgraça utilizando a empatia das pessoas. Dentre outros casos muito tristes que tem na internet, de tamanho menor a tamanhos maiores como esse. A gente se segue com o Estado e vejo usar o fake news pra criar a Xalita. O que é o Xalita, não sei se sabe, mas é um político e tal, que a galera criou uma notícia dizendo que eles tinham feito parte de um esquema. E aí, de certa forma, isso vai presconder a outra realidade desse cenário de roubo político, mas baseado no que a própria mídia publicou, a população caiu em cima e aí ele se tornou público, apesar dele já ser político, mas a imagem dele foi alterada, né? Diante de todos esses cenários, tem cenários do dia a dia que parece besteira, mas quem usa o Facebook, uma vez eu vi a minha avó compartilhando a notícia de um senhor no hospital e era uma campanha pra melhoria dele. Aí ela passou pra mim. Aí eu, quando ele era o Rick, eu disse, Então, esse senhor, que você tá pedindo pra rezar por ele, é um personagem. E assim, a gente vê várias outras notícias desse cunha na internet e a gente acha graça, viu? Vocês rindo aí. Mas você parar pra pensar o que é que uma senhora pode fazer se ela realmente se compadecer do caso, ela utiliza lá, a internet tá fácil, a informação tá fácil, o banco dela tá no celular, e ela vai lá e faz uma doação. É, o pior do caso, minha avó não teria perdido dinheiro, né? Mas e se a gente aumentasse isso aí por uma coisa em nível empresarial, em nível setorial? E aí temos fake news na Campos. Quem aqui viu essa notícia? Alguém acompanhou? Levanta a mão. Olha aí, pouquinhas, poucas pessoas. Lançaram fake news falando que não existiria Campos para Salvador. Ainda bem que o Tonico é uma pessoa informatizada, não sei se dá pra ver, mas ele usa o Twitter, né? Ele usa o Facebook, então ele tava lá, ativo, mas foi falando, Galerinha, vai ter sim. Mas imagina se vocês, não sei, não são daqui, compraram ingresso e compraram caravana. Vocês viram caravana, vocês viram lá no Natal, como é? Vocês viram no Natal, viram essa notícia, e o Tonico não utilizasse as redes, demorasse um pouquinho, as mídias já tivessem sido mais rápidas, elas não tivessem verificado que essa notícia era falsa, e isso estivesse rolando na internet, isso estivesse rolando no Twitter, virasse trend tops do Twitter. E aí, quem era caravana já tava lá, estudando como cancelar, pedindo reembolso, teria sido um caos. Mas ainda bem que ele foi mais rápido. Eu acho que isso não durou nem uma hora de notícia. E pra comparar, eu poderia ter lançado essa fake news pra promover a minha pausa. Quem sabe? Não, gente, não fui eu, mas de toda forma, de toda forma, isso ajudou a divulgar o evento. Se vocês pararem pra pensar assim, se a campus tivesse sido comentada por muita gente no Twitter, ela poderia ter virado trend tops. E aí todo mundo teria sabido que vai ter campus party. Na Bahia, vamos. Mas, claro, você falou tudo o que a galerinha já sabe olhando na internet. E o que são fake news e hacking? Pra quem não sabe, hacking não é aquela ideia. Eu gosto muito de desmitificar isso. Hacking não é do bem ou do mal, gente. Não pensem assim. Hacking é todo e qualquer pessoa que gosta de construir alguma coisa que já existe ou desenvolver algum modo. Então, se vocês tiverem interesse no mundo maker, ou então façam você mesmo, você pode ser um hacker. Você é um hacker. Você pega lá, sei lá, um cofrinho, um cofrinho em casa e quer que ele conte a quantidade de moedas que você bota, sabendo que você... Essa ideia é meio louca, mas você tem um cofrinho, e aí você bota uma moeda de um real. Aí você sabe qual é o peso da moeda de um real. Aí se você quiser botar um Arduino com um sensor pra verificar o peso, você não vai precisar contar as moedas, porque você calcula o peso do seu porquinho pra saber quantas moedas de um real tem. É lá, é muito comercial essa ideia, mas é possível. Então, essa ideia de você criar e desenvolver alguma coisa é um pensamento hacker. Se eu gosto de mexer no meu computador, otimizar ele, eu sou hacker. E também, claro, tem um hacker, esse hacker que vocês dizem, esse erro do mal, que ele vai pegar o que já existe e vai tentar captar dados, vai tentar encontrar falhas, vai tentar encontrar vulnerabilidades. E o que poderia dar errado na junção dessas duas coisas? Muita coisa, né? Malware. Principalmente isso aqui. O pessoal pega essas notícias que estão vinculadas em todas as redes sociais, internet, site, o que for, e elas injetam código malicioso, elas injetam malware, e aí elas vão ir vão desenvolver uma forma de captar dados. Eu não sei se vocês sabem, mas o Facebook está desenvolvendo agora uma forma de verificar essas fake news, mas ela ainda não está sendo totalmente com 100% de saída boa do resultado, justamente porque é muito difícil você verificar um monte de gente falando da mesma coisa. Mesmo que existam bots, existam IAs, etc., mas isso não facilita muito hoje o funcionário que a gente tem que dar informação lá disponível para todo mundo. Vocês, nesse momento, podem estar criando várias notícias e, enfim, isso vai dar várias buscas. Vocês podem jogar meu nome no Google, por exemplo, e aí, com essa falta de vocês jogarem meu nome várias vezes nesse momento, meu nome sobe. Então, todas as coisas sobre meu nome vão estar lá no Google aparecendo em prioridade. ou seja, meu nome é Ana Clara, então aquela Ana Clara em prioridade vai ser eu. Então, isso também é utilizado nos dias de hoje para captar dados das pessoas, seja em nível, como eu falei, de mídia, seja em nível político, seja em nível de hacking. Ou seja, como é que um hacking é diferente dessas pessoas, entre tipo de bom ou mal? Na verdade, não, ele está usando aquilo que tem ao favor dele, o que é palpável para ele descobrir. E aí, o malware é justamente isso, é aquele dado que você injeta, que você adiciona dentro de alguma coisa para roubar algo. Então, a gente tem as fake news, tem uma notícia, um link do Facebook, um link do WhatsApp, o WhatsApp tem muito disso. A galera compartilha milhões de correntes, milhões de notícias e aí joga um link. Eu duvido muito que poucos das nossas famílias, especialmente as pessoas mais velhas, peguem esses links e verifiquem se ele é real. Eles já clicam primeiro e quando clicam, já foi. No momento que você clicar ali, a pessoa que criou a notícia falsa ou o dado falso, já está roubando o dado, seja o seu e-mail, seja o seu nome, seja o seu telefone. Então, assim, é muito fácil roubar dados hoje em dia porque a gente não se protege. Vocês estão aqui, não sei se tem, eu sei que tem algumas Wi-Fi não devendo, mas a Wi-Fi está aberta. Pode muito bem, meu computador está aqui dentro de uma rede e está tentado entre vocês e a galera fica tipo, ah, não, isso é muito difícil de fazer. Não, não é. Eu vou mostrar para vocês que não é. E aí, mais uma, para mostrar que não é só no Brasil que a gente tem esse problema, né? O pessoal lá fora está procurando muito formas de verificação, de validação das notícias, como eu disse, verificação de tag, utilizando internet de assistencial, utilizando bots, para descobrir como é que as pessoas estão validando esses dados. E esse caso aqui é o Double Switch Attack. O Double Switch Attack é um exemplo do que acontece muito e a galera nem se liga a mão. Mas sabe quando você escreveu uma conta no Twitter e você valida ela como uma pessoa pública? Ah, não sei, eu acho que é a do Tunico. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Aqui, ó. A do Tunico, não... Nossa! Não dá para ver. Mas se fosse validado, teria um... teria um íconezinho azul aqui. É tipo um check. Essa é a forma de validar... Eu estou tentando acertar, mas eu não consigo. É uma forma de validar a conta do usuário. E aí, esse caso, do Double Switch Attack, é justamente pequenas diferenças que podem distinguir um perfil para outro e as pessoas não notam. Um exemplo é do Tim Cook da Apple. O usuário dele, é tipo arroba, tinha um underline cook. O Double Switch Attack usou... Esqueci o nome, que era Tim Cook. Tim, aí, underline, underline, cook. O Twitter considerou que a conta dele era real. O Twitter, ele considerou, ele validou que aquele usuário era real. Então, assim, se você vai numa conta do Twitter que está validada como real e ele está jogando informação e você segue ele, você permite que ele te siga e você clica nos links dele. E aí? Como é que faz? Então, a fake news está envolvido em todos esses problemáticos que a internet traz para a gente hoje de validação de dados. E os hackers estão utilizando isso a favor, porque a pessoa que criou essa conta do Tim Cook e validou, ela não estava bem intencionada. Ela não queria só criar um fake, um fake usuário. Ela queria utilizar a influência dele para alguma coisa, seja para venda, seja para informação, seja para disseminar algum vírus. quem é que tirou foto? O negacinho. Ponto é levantem a mão, não tem uma vergonha, não. Você fez o processo do QR Code? Você tirou foto? Poxa. Eu queria mostrar para vocês, mas como meu computador e o HDMI não funcionaram, minha palestra ficou um pouco quebrada. Mas vamos lá. essa notícia é falsa, tá, gente? Não estou sorteando absolutamente nada. Desculpa. A comunidade também não. Eu quero muito mostrar para vocês... Será que se eu subir ali, vocês me escutam e eu vou mostrando? Eu acho que dá certo. Posso fazer isso, produção? Posso? Pronto. Então, vou fazer para ficar bonitinho, para vocês verem o que acontece. Dá para descer aqui? Oito. Zarguando três minutos. Juro que é rápido. Tchau. Tchau. Vocês estão ouvindo. Estão me ouvindo legal, né? Massa. Não, mano. Oito. Oito. Então, gente, como eu estava falando, vamos fazer uma palestra para se analisar. Esse é o meu Telegram, tá? Não me zoem, por favor. E para vocês verem como é acessível, existe um bot, Botfather, que a galerinha usa para criar bots no Telegram. O QR Code que eu passei para vocês, ele é justamente desse bot aqui, sort me out. Esse bot a gente criou como ideia para fazer sorteio, só que ele foi inaugurado aqui para testar vocês. Pena que vocês não fizeram a brincadeirinha. Facilmente... Oi, só um minuto. Para de mudar coração para mim, meu Deus. Então, por tudo. O bot é facilmente, qualquer pessoa que tem essa informação na internet, ele tem um main que vai dizer como criar um bot, como dar um nome para o bot, uma descrição e adicionar uma imagem. Então, sim, meu bot é real. Eu criei aqui, dei nome para ele, dei detalhes para ele. Adicionei logo da G1 Hacker Space, mas aí depois decidi mudar e voltei do sorteio. O que acontece? Facilmente, quando vocês vão lá naquele QR Code... Deixa eu abrir a imagem aqui, ó. Vocês vão lá ler esse QR Code e ele vai direcionar para o bot. Quem quiser acessar, juro, não vou fazer nada agora com isso. Quer dizer, não vou fazer em momento algum, tá? Mas, tá aqui. O bot vai ser direcionado para o Telegram. Se você não tiver conta, ele vai, enfim, indicar para você baixar. E aí, quando vocês acessam, ele vai pedir assim... Esse bot aqui, ele é um bot para sorteio das atividades Hacker Space de G1, do Natal Rio Grande do Norte, participe de nossas atividades. Super inofensivo, né? Aí, ele fala assim... Ah, no caso aqui foi o meu nome, porque é o nome do meu usuário. Então, cada pessoa que vai acessando o bot recebe o próprio nome. Seja bem-vindo ao bot do sorteio de G1 Hacker Space. Envie cancela para encerrar nossas atividades. E, por favor, digite o seu nome completo. Afinal, para a gente fazer um sorteio, a gente precisa do nome completo e o e-mail para validar, né? Então, tá. Botei meu e-mail, por favor. O nome zoe, hein? E aí, o que acontece? O bot... Eu queria muito mostrar o código para vocês, mas sei como não deu certo. A gente vai só na base aqui. Ele vai me lançando, ó. Um arquivo CSV das inscrições da galerinha. Eu vou baixar esse último aqui, para a gente ver. Pronto. Por enquanto, tem poucas pessoas. Mas... Chega. Cadê? Subi aqui. Pronto. Eu, rapidamente, sem fazer mal algum, peguei o nome de algumas pessoas, peguei o nome completo e peguei o e-mail. Vamos cá, para vocês não tirarem foto dos dados da galera, né? E aí, claro, o que acontece? Eu vou descer aqui para continuar a apresentação. 100 dias. O que acontece? Tá certo? Falta! 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 Então, sim, deixei o contador lá, mas enfim. Baseado nessa notícia falsa, eu conseguiria pegar o nome de vocês e o e-mail. Eu poderia mandar um e-mail falso para vocês, dizendo que vocês foram sorteados, e aí para poder validar, porque, lógico, eu também ia fazer isso, mas eu podia ter mandado o e-mail, já que eu tinha o seu nome completo também, e falado, Ana, crie o e-mail no Campo Zero, que você vai receber o código, e você vai botar lá no Campo Zero. A gente só precisa de alguns dados para garantir que você é você. E aí, no próprio e-mail, eu poderia pedir um CPF. Vocês responderiam? Levantando lá, e se eu sou sincero. É, né? Pois é. É inofensivo? É inofensivo porque eu estou mostrando para vocês, mas qualquer um de vocês poderiam ter feito. Está lá, o bot ensina como fazer. O nome daquele mecanismozinho chama-se chatbot. Quem quiser aprender, pesquisar e tal, fica a vontade. É isso, basicamente, a minha palestra, porque ela acaba, ainda vai ter um tempinho, então, uns 20 minutos. Mas a minha ideia é mais trocar ideia com vocês, não só de perguntas, mas o que vocês pensavam sobre fake news? Se vocês pensavam se era algum artifício de mídia, se os hackers realmente conseguiriam utilizar isso. Eu estou um pouco curiosa para saber qual o cenário, do que a galera pensa. Então, troquem ideia comigo, que aí vocês utilizam o meu tempo, que não é só de perguntas, e a gente pode crescer para uma próxima palestra, para tornar isso mais técnico. É, levantei a mão, quem quiser falar comigo, por favor, não sejam envergonhados. Aí, ó, tem uma lei já. Que microfone está aí? Está indo até você o microfone. Tenta calar a boca. Também não? Tenta calar a boca. Está indo o outro aí. Alô, alô. Olha aí. Alô, Clara. Oi. Em relação àquelas notícias, fake news do WhatsApp, por exemplo, Boticário está forneando uma viagem para o Japão, sete dias, tudo pago, nota de luxo. Aí o pessoal, opa, oportunidade única, é só para mim. Aí clica, vai naquele site, nem um pouco suspeito, até muito parecido com o site da Boticário original. Como é que essas pessoas, esses hackers mal-intencionados, conseguem pegar esses dados dessas pessoas, usando esses golpes, esses fake news, ou propostas assim? Tem duas formas fáceis. Tem outras várias, mas duas formas fáceis. Uma, tem muitos sites hoje em dia, por mais que não seja muito fácil de acreditar, mas não usam SSL, que é um certificado de educação HTTPS para garantir a veracidade da página, a segurança da educação e a criptografia da página. Então, o que acontece? A galerinha vai, cria, copia a página inteira, joga no servidor, e às vezes uma letra, uma letra que ninguém saca, tipo, ou Boticário, o site é boticário.com.br. Você não percebe. E aí você acessou. E você está lá, caindo, que é um site real. Acontece isso com vendas de sites, acontece isso com vendas no Mercado Livre. Eu tenho um amigo que levou um golpe de 5 mil reais comprando uma lente lá no Mercado Livre. E o vendedor, autenticado, platinho, tudo no mundo. A página dele do Mercado Livre era real, mas a página de venda do site dele era falsa. E o meu amigo mandou e-mail para a venda, porque lógico, a galerinha é mais esperta, né? Ei, estou comprando um produto com vocês, etc. Olha que louco. No Mercado Livre você não faz uma compra? E aí bota os dados, etc. E recebe o meu devalidação? Ok. Meu amigo recebeu isso aí. Ele disse que a compra devia ser efetuada, etc. Só que a compra tem que ser gerada no site desse vendedor, é um caso específico. Mas a compra mesmo finalizada era do nosso site. Aí foi quando meu amigo foi pego. O que é o site era falso. Respondido? E qual é o outro modo que é... Ah, desculpa. Então, o outro modo é quando... Deixa eu reformular aqui. Tem a questão do acesso mesmo. Você está em hacking naquele sistema. Você está lá de hacking no sistema e realmente aquela conta foi invadida e você não tem consciência de que ela foi invadida. E ela acaba fazendo esse tipo de promoção, mas ela já sofreu uma invasão. porque às vezes acreditam em muitos sites e muitas contas. Acontece muito no Twitter, eu verifico muito isso. As contas foram invadidas, mas elas não estão fazendo nada. O pessoal está lá, só olhando e escondendo, captando dados e utilizando por outras coisas. Tem um monte de cenário. Se você jogar... Recentemente eu vi até na palestra. Se você jogar... Fiquei cego. Mas se você jogar na internet, até mesmo foto de cartão de crédito, tem um monte na internet de cartão de crédito. Você vai lá e usa. Enfim, os dados estão ali para serem utilizados e você usa da forma que você achar melhor. Se é de forma maliciosa... Obrigado. Boa, né, Clara? Oi, Edson. Vamos lá. A pergunta é mais uma reparação. Tem muita coisa que você disse... Eu estou... Está indo, está voltando. Mas, enfim, tem muita coisa que você disse que me parece triste e não parece efeito. E o que está o limite que separa aqui a phishing com a conta que alguém está se passando para alguém em que eu coloquei dois underlines e estou me passando para alguém e isso é phishing. E é onde que dá de fato a fake news? Onde separa, onde termina ruim e onde começa ruim? Eu defino assim... A fake news é o meio de propagação e o phishing é o meio de captação. É o que a maior parte dos hackers hoje estão usando. Você joga a fake news, a fake news aparece no Facebook porque é uma notícia falsa. Ela vai lá, está contando alguma coisa ou enfim, vendendo alguma coisa inofensiva. Por baixo, ela está roubando seus dados. E aí sim, está fazendo phishing. É que eu não quis utilizar... Desculpa, produção. Eu não quis utilizar palavras técnicas para explicar. Oi, oi. Clara. Oi. Aqui. Oi. No começo da palestra, você falou mais da asseminação de um processo de WhatsApp. Sim. Eu queria saber a sua opinião de um aspecto de distribuição da internet no país. Porque eu acompanho a questão da, digamos, Sema Telecom e vejo muito planos gratuitos do WhatsApp que quebram a neutralidade da rede e isso faz com que as pessoas se empresam dentro do WhatsApp. E, sendo o WhatsApp, hoje, o maior ambiente de disseminação de notícias falsas, como é que as pessoas vão verificar se a notícia é falsa sendo que o plano de internet dela me pergunta ela sair do aplicativo. Não temos também um problema estrutural via internet que poderia estar ajudando a, digamos, combater ou verificar esse tipo de coisa? Três coisas. Uma, se fosse voltar para o nosso cenário dia a dia, eu falaria não use o WhatsApp, não use o Telegram nesse caso. Mas, como você mesmo disse, só aqueles planos que o pessoal tem o WhatsApp free, acaba a internet e ela continua usando, né? Então, eu não imagino uma forma que o WhatsApp implemente para verificar. Porque, se a gente parar para ver, é uma troca de chaves entre os usuários, pelo menos o WhatsApp diz que utiliza esse mecanismo de segurança e aí a troca está acontecendo instantaneamente. Você envia e recebe. Hoje em dia tem como apagar, mas enquanto não tinha, eu acho que no momento atual a gente ainda não desenvolveu uma tecnologia para que esteja nas nossas contas de usuários para verificar isso. Mas, eu acho que é possível que a empresa Facebook, que é também a do WhatsApp, não é isso? Pronto. Elas implantem isso dentro do sistema delas. Não sei se, de repente, fazendo uma censura de links, como é que o link pode ser compartilhado. eu acho que isso fecha inclusive a informação. Mas, se chegar a um nível em que a informação está sendo repassada dessa forma, não segura como está acontecendo, talvez seja necessário mudar um pouco esse escopo de como a informação é passada dentro da rede. Só que o que eu vejo é que o WhatsApp está cada vez mais proliferando evoluções de uso. Você manda link, você manda arquivo, você pode mandar um arquivo malicioso. Como é que o seu app vai verificar isso? Você manda um vírus, você manda um crack. Lógico, tem um tamanho máximo permitido pelo WhatsApp, mas você manda. E assim como você pode mandar qualquer outro link de qualquer lugar na internet. Ele não verifica se aquele link é malicioso ou não. Eu não sei, mas quem quiser testar, eu acho que usando o WhatsApp web. O WhatsApp é mobile, ou ele é web browser. É porque eu não uso muito jeito, mas é web browser. Eu acho que você atentica com o QR Code e aí você utiliza o navegador usando o WhatsApp. Eu acho que, eu não tenho certeza, que quando você acessa o link malicioso, ele abre a nova aba do navegador pelo seu WhatsApp web. Aí talvez o seu navegador verifique a lenticidade daquela página, mas não é o WhatsApp que está fazendo isso. Entendeu? O navegador que você está utilizando. Mas que no cenário que a gente tem hoje, você está meio sem solução ainda de como verificar. E é por isso que está proliferando tão rápido. porque a galera está encontrando variabilidades, está encontrando meios, como eu criei um bot inofensivo, mas está desenvolvendo. E qualquer um consegue essa informação. E da mesma forma que a gente está falando aqui de hacking, a imprensa em si pode utilizar para monopolizar a informação. Mas como será que a Coreia do Norte enfrenta notícias? Chega lá a notícia e fica daquele jeito e eles já gritam que é verdade. não necessariamente é. Tem muita, muita, muita coisa sendo usada hoje em dia na internet para propagar ódio, inclusive. Ódio entre pessoas, preconceito, falsas notícias. Isso pode... Eu não estou vendo, é sério, eu não estou fazendo drama, mas eu acho que isso pode gerar uma guerra. Se você atingir as sociedades inimigas de uma forma bastante ofensiva, inclusive teve casos da votação do Trump, etc., que tem muita notícia. E é isso, não foi fake news. A gente não sabe, a gente não vai tomar fundo assim na informação. Respondido? Marcia. Alguém mais? Eu. Ah, oi. Oi, eu queria saber quais são as formas, se a gente não tem ferramentas ainda para isso, como a gente pode detectar fake news pela aparência, pela interface, se tem algumas dicas, eu queria saber dicas de detectar fake news. Ó, eu vou falar no nível não técnico, que seria o que eu faria, tá? tem uma notícia sobre, sei lá, eu gosto de Star Wars, vou citar Star Wars. Tem uma notícia aí do filme de Han Solo, que vai sair, etc., e fala que o Harris Ford morreu. É fácil descobrir isso, né? Mas e se fosse um ator coadjuvante da série que, para mim, que não assistiu o filme ainda, ele não é tão conhecido, mas para a produção foi uma morte tão, sei lá, avassaladora, que a produção decidiu, sei lá, não lançar o filme. Eu sou um cenário extremamente hipotético, nada comercial, mas é uma coisa louca, assim, que seria difícil você saber se é verdade ou mentira. Né? Seria extra? Então, eu teria que procurar o nome citado na notícia, a fonte da notícia, isso sem clicar no link, a fonte da notícia, representantes, jornais que estão falando sobre isso, contas que estão falando sobre isso. eu iria a fundo na internet para encontrar várias coisas diferentes, tags, hashtags, Twitter, Facebook, todas as redes possíveis para poder encontrar de onde é que saiu isso. Porque uma brincadeirinha como essa de que alguém morreu, acho que até falando do Star Wars, o ator lá que faz o look, saiu uma época que ele tinha morrido, ele foi e publicou no próprio Instagram, dele, eu estou vivo. Então, assim, coisas pequenininhas começam que pode ser uma brincadeirinha, pode se transformar numa coisa gigante quando ela é proliferada. e a nível de mídia e etc., eu iria atrás de outras mídias para validar essas informações, mas eu ainda posso ser enganada por elas. Eu vejo que é bem difícil até ser desenvolvida alguma coisa. Utilize aí novos meios para validações de informação. É uma dívida. Alguém mais? Olá. Para nós que somos humanos, pode ser mais fácil a gente tocar quando é alguém que nós e quando não é. mas e quando a tecnologia ela é para tratar informações da inteligência das coisas que é problemática para poder enviar informações. Isso aqui eu nunca pensei nisso. Porque isso é uma forma de você perder sua privacidade porque a gente sabe que a inteligência das coisas desde a Valeu Mônica até, sei lá, a Nelco como faz as suas informações. Então, isso seria uma forma de você perder seus dados e a segurança também é que ela precisa seriam um problema e um segundo problema que ela pode enviar. Vamos tentar montar um cenário, né? Sei lá, vamos usar aqui o evento. Você está lá numa bancada com um sistema de IoT já desenvolvido. Vamos criar aí um espaço de validação de campuseiros? Pode ser? Pronto, né? Todo campuseiro tem um códigozinho que é validado lá no sistema. Digamos que você desenvolveu um IoT lá na bancada que todo mundo que passa salva o código do campuseiro e aí você lança no próprio app do evento eu estou dando ideias muito erradas mas você lança no próprio app do evento algo que utilize esse código para sorteio como eu fiz assim que eu lancei o QR Code. Imagina aí que você poderia lançar uma notícia qualquer inofensiva de sorteio, etc. mas na verdade a galera passou e tirou foto do crachá para você. Eu imagino que a IoT está tendendo esse meio de troca entre software e hardware de informação, né? A galera compartilhando dados de forma que aceita trocar essa informação. Eu acho que de forma de segurança é mais da pessoa que desenvolveu nesse caso. É o IoT ter sua criptografia para armazenar esses dados que estão sendo captados. E assim, é a opinião pessoal minha. eu não vejo problema em você captar dados. Sério, vocês não usam o Facebook? Vocês estão permitindo o Facebook captar dados de vocês. Então, por que eu não posso captar dados de vocês? A questão é o que eu estou fazendo com esses dados? E é importante que vocês saibam isso, que seus dados estão sendo vistos. É aquela palestra que você que assistiu no Stallman é muito real. Tipo, ele, ah, o Stallman é louco porque não usa nada. Na verdade, ele não usa nada porque ele vê que faz isso e ele não concorda. Eu já penso diferente. Eu vejo que faz isso, eu uso, mas eu estou ali monitorando, tentando ver o que está acontecendo com as minhas informações. E eu acho que a IoT vai dar muita dando cabeça ainda para a sociedade. Porque a gente está andando aqui e sei lá o que está sendo captado, meu. Então, eu acho que em nível de segurança tem muita coisa que ser desenvolvida. E se juntar os dois, bom, bum. você acha que hoje a IoT não está fruta com a sociedade ou a sociedade não está fruta? A sociedade não está fruta com a IoT. Água, mais? Eu não posso me mexer nesse palco, eu só posso ficar aqui. Obrigada. Espero que tenha tirado as dúvidas. e tentei. Obrigada.